Uma nova medida da Anatel pode significar dor de cabeça para quem tem celulares não homologados. Nos próximos meses, esses aparelhos podem deixar de funcionar. Entenda por quê. Os celulares piratas estão definitivamente com os dias contados. A partir de setembro, a Anatel vai começar a bloquear esse tipo de aparelho. Telefones irregulares sem a certificação da agência serão impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis. Os aparelhos piratas já em funcionamento não serão afetados. Ou seja, nenhum consumidor será prejudicado com a medida. Mas os dispositivos novos e irregulares não poderão ser ativados e terão o acesso barrado. Estima-se que cerca de um milhão de aparelhos piratas sejam ativados todos os meses no Brasil. É bastante coisa, né? Smartphones são o quarto produto mais pirateado no país. De acordo com a legislação nacional, as operadoras de telecomunicações são responsáveis por impedir a habilitação e a conexão em suas redes de produtos não homologados pela Anatel. Aparelhos sem certificação ou com e-mail inválidos serão bloqueados. O e-mail é uma espécie de CPF dos celulares, uma sequência numérica única que identifica o dispositivo internacionalmente. Antes de bloquear qualquer aparelho, primeiro as operadoras irão avisar seus clientes de que o aparelho não é regularizado. Depois de 75 dias, ele poderá ser bloqueado. Tem gente que se assusta com a ideia por acreditar que celulares importados possam ser impedidos de funcionar no Brasil. Mas isso não vai acontecer. Se o smartphone importado tiver um e-mail regularizado, mesmo que não seja brasileiro, ele não será afetado. Se na hora de comprar um celular novo, você ficar na dúvida sobre a procedência dele, faça imediatamente a consulta de e-mail. Fazer isso é muito rápido e fácil. É só abrir o aplicativo de chamadas do seu smartphone, como se fosse fazer uma ligação, e digitar o código asterisco cerquilha 06cerquilha. Anote aí o número que vai aparecer na tela e compare com o que está na caixa do aparelho. Se estiver diferente, reclame com o fornecedor e peça o seu dinheiro de volta. Celulares piratas, em sua maioria, são produzidos com materiais de baixa qualidade. Normalmente, são contrabandeados também. Assim, além de prejudicar a indústria nacional, já que são muito mais baratos que os originais, smartphones piratas também podem oferecer risco a quem os utiliza. Não só por questão de privacidade, mas por integridade física também. Nada garante que esses aparelhos tenham proteção contra surtos elétricos, nem muito menos baterias seguras que não vão explodir a qualquer momento. Celular pirata? Não é legal, gente. É uma economia sem inteligência. E se a obrigação das empresas de telefonia impedir que aparelhos irregulares se conectem à rede, você, consumidor, também deve fazer sua parte e conferir a origem do aparelho. Fique esperto, hein? E fique seguro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.